A gente tem previsão de chuva para o dia de hoje ou não? Olha só, nesta semana o clima vai ficar muito variado e nesta quarta-feira, de acordo com o Climatempo, o tempo vai ficar bem instável, mas a maior parte do dia é um tempo aproveitável, um tempo bom, um tempo firme, que é o que nós acompanhamos hoje nesta quarta-feira com algumas aberturas de sol. Mas durante a noite desta quarta-feira pode ter algumas pancadas de chuvas mal distribuídas aqui em Erechim e também na região. A Somar Meteorologia marca a previsão de 8mm para Erechim, mas durante esta semana o clima também vai passar por muitas alterações. Por quê? Nesta quarta-feira, na madrugada desta quarta-feira, se encaminhando para quinta-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que está entre a Argentina e o Paraguai vai promover a formação de núcleos de instabilidade aqui para a região sul do país. E aí, na madrugada desta quinta-feira, amanhã de quinta-feira, em algumas áreas, principalmente de Santa Catarina e Paraná, para nós, tem previsão também, mas é mais específico em Santa Catarina e Paraná, pode ter chuvas contemporais com ventanias e há alertas para ventos fortes durante esta semana. E nós acompanhamos aqui nas nossas temperaturas, o site aqui da Climatempo, em que alerta. Nós temos aqui a previsão para Erechim, mínima de 14 graus hoje, máxima de 25, a gente observa que as temperaturas, elas ficam elevadas, quase ali nos 30 graus. E o que vai acontecer também na sexta-feira? Na sexta-feira vai passar outra frente fria aqui na região sul do país e vai trazer chuva também aqui para a maioria das cidades, porque é uma frente fria que ela está acoplada, um sistema de baixa pressão atmosférica e tem também ventos úmidos e quentes lá da floresta amazônica e esses três fatores, eles se juntam e dão essa bagunçada na atmosfera e vão trazer também chuva. Então, nós estamos acompanhando muitos dias de chuva aqui na nossa região, inclusive como a Andressa trazia, teve estragos aqui em Erechim por causa desse excesso de chuva, mas a princípio, de acordo com os meteorologistas, essa previsão de muita chuva é mais nesse mês de outubro, no próximo mês ele já começa a melhorar um pouco, já não tem a passagem de tantas frentes frias como nós estamos acompanhando aqui na nossa região. Certo, tá? E obrigado pelas tuas informações, a gente se encontra novamente amanhã, um pouco mais cedo. Café, bom dia, até amanhã. Exatamente, nos encontramos amanhã a partir das 8h30 no Café Bom Dia e convidamos você a acompanhar toda a programação do Bom Dia que tem muita coisa interessante para você ficar bem informado. Até amanhã.